Fala aí pessoal, hoje eu vou streamar o Capsule 2 do Harryl Waters novo, ele já fica na empty Eu já joguei ele um pouco no meu próprio tempo, mas não nesse save Esse save aqui eu vou jogar só no stream E o jogo é muito legal, curti bastante E agora vamos jogar mais uma vez e ver o que tem de novo Eu só fiz a história principal, não fiz nenhum conteúdo secundário O capítulo 1 eu já joguei quando teve a demo O jogo pega o save da demo, então já está tudo completo aqui no capítulo 1 E o capítulo 2 tem essas 4 opções aqui de Facts Eu vou começar pela do large number O jogo, se eu não me engano, está na Blackyard Blackyard Como os personagens já estão no nível 20, então eu comecei na dificuldade de alma Blackyard Co- observations Blackyard Blackyard Bактер Instagram O chamado Blackyard Talvez Entreodos Tak Mipha, uma princesa Zora com o poder de curar os outros, foi escolhida para pilotar a esposa divina Varuta. Accompanhado por Link e o resto dela, Zelda se dirigiu ao Domain Zora, onde ela foi gerada uma audiência com o King Doraphal. Mipha, pilotar a esposa divina. Sim, meu pai, King Rome, tem a fé em que ela fará o seu máximo. Com sua permissão, claro. Isso será uma missão perigosa, pilotando a esposa divina contra a escuridão. E eu entendo que a noite, que vai ver aquela escuridão, ainda não apareceu. Isso é verdade. Eu tenho que refusar. Eu não posso enviar a minha filha para essa perigão. Mas eu... Sua Mãe! Eu trouxe notas. Bem, Link, você tem crescido desde que eu te encontrei. E ainda não mudou. Essa criatura é um... guardião? Como se fofo! Que linda! Mipha! Monstros em Ploimas, estão indo ao caminho. Mãe de Mãe! Mãe de Mãe de Ploimas, estão indo para essa caminho. Sua Mãe está leading a refeição para interceptar. Ele pensava que o Príncipe estava aqui com você. Cidon está morrendo. Nós vamos encontrar Cidon. Você deve olhar sobre o Domain. Cidon, Cidon. 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 Cidon. Cidon, 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 Cidon. Cidon, Cidon, Cidon. Cidon, Cidon, Cidon. Cidon, Cidon. Cidon, Cidon. Cidon, Cidon. Seis que o cara não viveu Seguindo 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 Tchau, tchau. 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 Oh, no. Tchau. 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 O que é isso? 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 Ele se interrompe os inimigos. Nesse aqui não. Se eu bato no inimigo, ele não é tão vivo. Tem que se preocupar mais. E reagir ao inimigo. Se ele sair batendo. Sim, eles adaptaram completamente. Várias coisas, não só isso. Tem os itens que são as runas. Ele está usando combate também. Tem o glider. Você consegue pular. Vamos encher a barra. Você consegue pular. E usar o paraglider. Eu vou usar o paraglider. Vamos lá. Sim, cara. A forma de usar os itens nesse jogo é muito boa. Aqui você aperta. Você tem os quatro itens. Os quatro botões. E do outro lado você tem os três cajados elementais. E embaixo é a comida. Para se curar. E tem esse slowdown. Quando você aperte esses botões. Então você tem tempo de usar. Mas se você for rápido. Quando você sai usando. Tem que parar o jogo. E o combate pede muito. Que você reaja aos inimigos. Cada inimigo tem ataques. Que são fracos. A certo item. A certo item. O jogo indica que ele tem uma fraqueza. O jogo indica que ele tem uma fraqueza. E você usa. E explora essa fraqueza. É. A forma de usar os itens. Eu acho que a gente poderia pegar desse jogo mesmo. O que ficou muito legal. E algo que não ia afetar tanto. Sim. Há já já. Eu quero saber. Especialmente. Não. Mas olha. O que ficou muito legal. Ah! Já tem que acabar com a barra. E eu deixei com a barra. Ah! Eu deixei o seu corpo. Ah! Eu deixei do meu corpo. Ah! Eu deixei. Eu deixei o seu corpo. o bicho enfraquecido, você dá um finisher nele, igual o final que tá dando pra caramba geralmente os bichos mais fracos a gente mata pausar o jogo eu também tô bem em conta esse jogo ele tem uma parada que eu acho era ruim no Breath of the Wild, nesse jogo até que ficou legal que é a cura, eu tô sem cura aqui né, mas a cura não interrompe o jogo também você se cura, enche a sua vida e acabou não tem uma animação de tomar poção que nem no Breath of the Wild mas isso no Breath of the Wild eu achava ruim porque você tinha que pausar o jogo pra se curar e nem sequer tinha uma desvantagem de parar pra tomar poção nesse aqui eles fizeram de um jeito que ainda não para o jogo mas... quer dizer, você ainda não para pra tomar poção mas também não para o jogo, então a poção vira aqui meio uma vida extra mesmo, um HP e aí o pto da intenção que eu tenho é que eles queriam fazer os ítomos dinâmicos na tela do Yu Mas como eles adaptaram os jogos para o Switch, eles não queriam que o Wii U tivesse uma particularidade que o Switch não ia ter, e aí eles tiraram, tipo, acho que eles não vão usar a tela extra quando se atacar o Wii U, sem pausar o Wii U, e eles acabaram tirando porque tipo, ah, não, a gente não vai fazer o jogo do Switch ser melhor, né, o Switch ser pior do que o jogo do Wii U, com uma personalidade a menos. Daqui a pouco nessa fase aqui vai ter uma luta contra o online, é muito legal a luta contra o online. O combate desses jogos ficou excelente, cara, a gente pegaram muita coisa que tinha de bom no Graph of the Eye, tem o parry também, eu só uso o parry para o Razer do Guardião, mas se eu fizer ela tem a opção de usar. Caraca, essa Switch vai ser no máximo dois jogadores. Aí sim. Vai ser na arena, quase. E aí, olha... ver... Não, a arena que eu digo é... Ah, vai ser evento normal. Eu tava dizendo arena tipo aqueles challenges que tem. É, o parry tá bem mais difícil mesmo. Eu só tentei usar ele no laser do guardião. No laser eu achei até tranquilo, mas pra usar pra ataque normal Eu achei ele meio... um pouco desconfortável usar, até porque o botão de defesa não se usa muito nesse jogo. É muito mais focado na speed. Então é um botão que eu não fico nem com o dedo em cima dele normalmente. Ele vai dar pra explorar bem essa mecanica do ponto fraco. Não, não. Ou ele vai me matar. O jogo, quando você morre, você volta praticamente no mesmo lugar. Ele salva com frequência. Mas, com a sensação, a minha vida já aumentou. É, eu acho que ele tá ficando bem difícil mesmo. Eu não curou, porque no normal era pra ter curado. Então, uma mudança interessante aí. Eu vou danso. Eu vou descoberi. Eu falo. Mas eu não consigo. Eu acho que tinha que fazer isso. Eu acho que levemente。 Eu não posso me incompará-lo. Mas eu acho que não mas que eu tenho que ir embora. Eu posso te dar um só que você não megar. É isso que eu posso dizer. O que é isso? Se eu morrer muito mais, eu peguei destruindo ele pra tudo bem, mas eu acho que não dá sem terminar sem recomeçar atrás. É, sim, ele é um boss, os inimigos desse jogo em geral trabalham duplo, eles são chaps de vez em quando e às vezes mais profissionais do jogo, esse bicho vai virar um inimigo quase normal. Mas aqui realmente ele tá como chefe, ele tá... a parte vai acabar. Uma coisa que eu posso fazer também é ficar abusando da flecha. É que eu errei, eu demorei demais pra jogar isso. É gelo? 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 Ó. É gelo? Ele está em chão, acho que é ele. Ainda não! Você está em chão! Eu vou te ajudar! Uh-uh! Você está em chão! Você está em chão! O especial da Mifla fura o Zotaleado. Se eu conseguir encher a barrinha amarela, vai ser... A beleza. Ah, quando ele for tentado, ele pôs um filho. Ele toma um dano... É um dano bem baixo, a quantidade de fogo. Overtime. Mais um põe. Poe que você presta. Vai! Não é? Vira... Vira? Vira! 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 Eu vou ter que dar uma recuada, se não... Deixa eu ver se eu acho alguma cura por perto... Bom, cada personagem tem uma ação única, o Link é o arco, a da Mifa é criar esses negócios aqui... O que é isso? Eu prometo de proteger ele! O que é isso? Você é que é isso? Eu vou ter que dar uma recuada. Ah! Eu não vou ter que dar uma recuada! Eu não vou ter que dar uma recuada! Eu não vou ter que dar uma recuada. Eu não vou ter que ir com a minha carreira. O modo de todo mundo usar especial não, não tem. Nem todas as fases eu vou ter mais de um personagem, tem algumas fases que o jogo só deixa se controlar 1 ou 2. O que eu posso fazer também no campo até agora é usar esses cajados. Tem 3 cajados elementares, já usei o que foi sem querer. Embora de gelo. Acho que todo mundo se paralisa num inimigo que não tem fim. Sim, isso era bem comum. Tinha um jogo de RPG geralmente. É um jogo de RPG com ação, o combate é em tempo real. E tem umas paradas dessas que todo mundo vai precisar do mundo. Eu vou ficar abusando dos cajados. O elétrico está mais forte nesse mapa porque está chovendo. Por isso que ele ficou paralisado por mais tempo. Sim, o jogo está no Very Hard. Porque eu grindei muito. Aí eu coloquei o jogo na quantidade maior. Essa fase no normal não é grande coisa não. No Team Evil está bem fixo. O fim do jogo me deu um trabalho nesse jogo aqui. No normal. Estou curioso para saber quantos trabalhos eu vou tendo o Very Hard. Pode sim. Não conheço o jogo não. É de Qual Contagem? Vaiう! 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 Vai Kä announce! Pem tosse cos Number! Pem tosse cos Number! Se eu vencer a fase, eu vou ter que me virar para encher a munição do terceiro pejado. Se eu vencer a munição do terceiro pejado, eu vou ter que me virar para encher a munição do terceiro pejado, eu vou ter que me virar para encher a munição do terceiro pejado. Se eu vencer a munição do terceiro pejado, eu vou ter que me virar para encher a munição do terceiro pejado. Se eu vencer a munição do terceiro pejado, eu vou ter que me virar para encher a munição do terceiro pejado. Se eu vencer a munição do terceiro pejado, eu vou ter que me virar para encher a munição do terceiro pejado. Se eu vencer a munição do terceiro pejado, eu vou ter que me virar para encher a munição do terceiro pejado. Ah, parou um monte de arma Ah, pode? Porque é bom, não é? Não, não é. Ó, não está aqui agora. Vamos lá! Opa! Levou a mão, cara? Cidon! 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 Why would you try to fight that beast alone? I was so worried about you. But still, I am proud. What a brave little brother I have. Pô, que vacilo, Leon. More bonitinho. Cidon! Eee... você jogou o Braco do Asma, jogou? Esse é o irmão da Milfa, aquele grandão, quando ele era criança. Cem anos antes. O que é isso? E isso é esse, ele mesmo Pô, ele não é exibido, ele só é Sorridente Exibido é o pássaro Zora, não tem que voltar para trás Zora 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 Tirar Motion Controls, porque o controle que eu uso não tem Ratioscope, então Seria pior se eu colocasse Zora O que ela usa é o branco e tem um preto também. Só que ele é bem mais caro, ele é muito bom também, é um controle excelente, mas ele é muito caro. Aí como eu já tinha esse do Yu, eu comprei um adaptador e ele funciona de boa. Mas é isso aí, agora eu estou com o Megazord. Está atirando na porra toda. Essas fases assim são tipo... Nós lembramos aqueles jogos de tiro de arcade? Controla com a pistola. Esses inimigos que aparecem um símbolo de exclamatão na cabeça deles. Eles estão perto dessa casa. Tirando eles, esses postos de exclamação, nada no jogo vai me dar dano. Os inimigos no chão não conseguem me dar dano. Então é só prestar atenção nas exclamações e atirar neles. Eu tenho um botão de defesa, se eu quiser. E de resto... É atirar. Eu tenho o Super Lazy. Que eu controlo também. É um joguinho de mecha. Barra... Barra tiro. Barra tiro. E tem esse ataque aqui também. Com o miro com o bote inimigo. Atirar água de chute. É gelo na verdade. Gelo de chute. Esse ataque que eu uso agora tem um pulldown. Esse ataque que eu uso agora tem um pulldown. Um ataque que toca ele sempre. Quando eu pulo na água, eu tenho esse aqui especificamente. Aparece um medidor. Mas eu não sei exatamente o que esse medidor faz. Eu lembro que ele é um pedido que eu uso agora. Tem um pedido de batalha que eu uso agora. A gente não está falando aqui também. Tá vivo? Pois é Eu não me dependo muito nessas fases, eu fico atacando quem é um louco E geralmente eu termino elas com bem pouca vida Agora mais historinha No começo da fase, né A Zelda veio aqui perguntar pra Mipha pra ela ser piloto E o rei falou Não, é muito perigoso, vocês não tem ainda um soldado Que vai usar o Master Sword Não vou deixar não Aí ela virou piloto, salvou ele E agora ele vai mudar de ideia Então todos nós devemos fazer um bom ataque Melhor dele fazer um bom ataque Vá, atend Sim, pai Você vai se tornar um piloto da espécie divina Vá, Mota Em uma condição Você tem que promessar de voltar Seguramente Essa promessa Pelos eventos que a gente conhece Não foi muito bem Não vai ser cumprida, né Agora eu tenho a Mipha pra jogar Vai abrir o Mipha Vai abrir o Mipha Vai abrir o Mipha Não foi bem executado É importante Isso aqui é o lugar mais importante que você jogou É um campo de treinamento E eu posso pagar O meu link tá nível 21, né Eu posso pagar Pra upar qualquer personagem Até o nível 21 Que é o nível do meu personagem mais forte É, no caso Por isso que eu tô jogando no Very Hard Porque Os três personagens que tinham na demo Eu coloquei no nível 20 Que era o nível máximo da demo E, tipo, a Mipha Que entrou na última fase Tá nível 7 Então eu vou jogá-la pro nível 20 também Ou mais perto que der É, deu E tem outras coisinhas Isso aqui é inútil Esse lugar aqui é um É um lugar pra você treinar É um training room Pra você treinar Sem ganhar experiências Sem ganhar nada É só matar inimigos Como é que é o castelo inteiro É, como assim Não dá pra entrar no castelo Tem uma fase que é lá E é bem mais pra frente Ah, é, é Essa sala aqui é pra praticar É pra praticar os personagens Ele é um shrine, né Dá pra ver aqui a foto É um shrine do Do Breath of the Wild Que você só entra lá E fica matando inimigos Mico de graça Isso aqui é bom Isso aqui é alguma coisa pra Mipha Isso é uma parada que eu não gosto do jogo Você tem que desbloquear o combo Com o personagem Ele começa com combos incompletos A Mipha ganhou um combo Um combo a mais que um Y agora Se eu apertar o Y até cinco vezes Ela dá um combo Isso eu acho meio chato Porque, tipo Sei lá É melhor já ter o personagem completo Desde o começo Tem que ficar desbloqueando O ataque básico É, então É, aqui tá tudo Normal Mas você não anda pelo mundo Mas, por exemplo Essa primeira fase aqui Você anda por uma cidade Tá vendo ali? Tá aparecendo na imagem? Uma cidade Que no Breath of the Wild É uma ruína E aqui a gente joga nela Ainda inteira Então mais pra frente Vai ter uma fase no castelo Que aí sim A gente vai ver o castelo Como é que ele era Antes de estar todo destruído Essa fase aqui é uma fase sem história É uma fase de treinamento também Mas é um treinamento com objetivo Eu tenho um tempo limite Eu só posso usar a Mipha E eu tenho que derrotar Qual é a opção? Eu não sei qual vai ser a opção Vamos ver É, então É legal ter o upgrade de skill Mas o problema é que Isso é um combo básico Um combo Imagina se no Monster Hunter Você tivesse que desbloquear Um ataque especial Sei lá, da arma Ou desbloquear Pra você poder dar Três ataques seguidos Isso é muito zoado, eu acho Porque aquilo que eu desbloqueei Não é um ataque especial É o quinto ataque do combo É, sim Devil May Cry isso acontece Só que o Devil May Cry Ele é bem mais complexo Os combos, né Não é só É, os combos desse jogo Eles são tipo Tem um ataque fraco Que é esse aqui Tem um ataque forte E os combos são só Uma sequência de ataques fracos Terminando com o ataque forte Foi isso que eu fiz agora E dependendo de quantos ataques fracos Você der antes do ataque forte O combo muda Mas ele não É uma sequência de combos muito simples É, tipo É um ataque fraco Um ataque forte Aí depois dois ataques fracos E um ataque forte Esses são os combos Tipo, um combo tão simples Que desbloquear ele E, claro, não parece Não é O que é que você desbloqueia Um combo muito bizarro Segurar o botão Apertar a passagem do botão Aí chega a servir Como uma forma de te ensinar Tipo, você domina os combos básicos Ah, não, peraí Tipo, você tem que pagar Tipo, você tem que pagar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu vou fazer um exemplo aqui. Um combo normal é esse aqui, por exemplo, que ataca e o ataque pesado é esse que tem essa aura azul. Se eu apertar o outro botão, o botão de característica especial, ao invés do botão de ataque forte, o personagem vai dar um combo com uma aura vermelha. E isso é bem mais forte, em compensação eu tomo um dano, eu vi causa o dano, e não apareceu, eu apanhei para o bicho e esse dano não comprou direito. Mas é um dano alto impingido, que eu posso curar depois, para não tomar mais dano antes do que aconteceu. É, eu vou mostrar aqui. Eu dou um combo com esse botão, fica vermelho. Eu tomei um coração de dano que ficou piscando branco na minha vida, em vez disso comigo. Isso é um dano tomado, se eu apanhar agora, ele some o coração branco e eu tomo o dano no ataque. Mas enquanto eu estiver piscando branco, se eu apertar o X, o Link para para comer e cura essa vida branca. E eu mesmo me causei de dano. Então esse mundo set ele é bem... É um mundo set de alto risco, falta recompensa. Eu posso me causar dano para dar mais dano. Isso é muito legal. E se eu jogar bem, se eu me esquivar bem, eu recupero o dano depois que eu tomei, que eu me causei, sem perder nada. Em compensação, se eu não jogar bem e tomar dano, eu perco toda a vida que eu gastei. A presidência da vida é meio que você aposta, não. E eu tenho que ficar de olho no meu número de corotes, eu não sei se eu peguei toda a minha outra fase. Eu peguei com o V7. Então eu peguei eu tava com 16 antes, e eu joguei 3 fases. E era pra ter 18. 3 fases, não pera ai, 3 fases, não achei 2 corações na terceira fase, deixei caixar, depois eu tenho que ir atrás dele Preciso de cura, não está sendo nenhuma cura ainda De qualquer forma o jogo vai ter que jogar com o Danuki agora A CIDADE EXPLUSIDA A CIDADE EXPLUSIDA Os autólogos são chatos nesse jogo, todos com certeza, eles fizeram o primeiro da pior hora. Se você acertou você de um jeito que você nem espera. Vai! O que é isso? Eu preciso de uma explosão de fogo que eu não coloquei. Eu gostei de tudo ontem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu aproveitar, porque eu não estou falando. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí o o o o o o o Eu acho que isso aqui não Ah, não sei se que não. Ah, não sei se que não, não sei se que não, não sei se que não. Ah, não sei se que não, não sei se que não. Ah, não sei se que não, não sei se que não. Ah, não sei se que não. Ah, não sei se que não. um por um O Daruki tem o mesmo problema da Miffa, que ele tá com a vida baixa Mas nessa parte do jogo começa a cair essas... Opa, falei isso Essa parte do jogo começa a cair do... Pedra do céu Eu tenho que passar com o Daruki Porque só ele pode se defender assim, desse jeito Andar, se defender, por todos os lados Esse aqui é o mapa de introdução dele, né Então é o jogo que a minha ensinaram já com ele Mas infelizmente o nível dele tá baixo De costas ainda, pois é Ainda mandou o Moonwalk Ele é divertido, ele rola pra correr Ele atropela o inimigo quando ele tá roubando E a... Aí o ataque único dele Ele... Quando eu dou os combos Ele enviar as pedras no chão Essas pedras de magro E o ataque único dele, ele explode as pedras de magro E o ataque único dele, ele explode as pedras de magro Então ele... Ele cria essa zona de... Zona de vantagem pra ele E é engraçado, né Ele usa uma espada gigante E na mão do Liu Que é o Death da Ady Essa espada é absolutamente grande Parece até o Cloud Mas na mão do Daruki ele usa com uma mão só E... Na mão do Liu que é o Death da Ady E na mão do Liu A gente tem um inimigo de fogo. Eu posso usar um ataque de gelo nele, ele é bem vulnerável. Ele fica bem vulnerável ao gelo. Mas não tem necessidade de guardar minha ataque. Agora aqui dentro, só achei 2. E esses inimigos de elementais, sempre que eu mato eles, eles deram a ponte aqui, que é a munição para o cajado elemental. No caso eu não estou pegando porque eu já estou com um pouco no máximo. Mas se eu gastar, ele vai pegar. Ele vai pegar. Ele vai pegar. Ele vai pegar. Eu tenho ganho! Eu tenho ganho! Ah, eu vou botar isso! Ele usa um escudo dele, então ele fica invulnerável. Ele é um personagem que, assim, eu acho que se você quiser, você consegue abusar muito dele. Ele tem um escudo, um muito escudo, que você consegue atacar ao mesmo tempo que você defende. E eu não sei se tem um limite pra ele. Agora eu tô pegando! Agora eu tô pegando! Aqui ele vai! Aqui ele vai! Ah, morri pouco, porraque! Aqui ele vai! Eu não tava aqui quando eu falei. Esses bichos são tão FDPs nesse jogo do que quanto eles eram no... Quanto eles eram no BFD. Eles dão... eles têm uma mira absurda. Cão não! Sim, dá? Eu quero você! Eu vou usar o Carado de Brilho. Como ele é um inimigo de fogo, o Carado de Brilho deixa ele totalmente vulnerável. Quando ele toma esse ponto fraco, ele já está entre aquecido. Caraca, ele morreu? Ele morreu. Ele morreu. O que é isso? O que é isso? Vou chegar aqui, aqui deve ser um checkpoint provavelmente Faço um coraco, mas acho que esse é o terceiro É isso aí? 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 Se eu morrer eu volto aqui Posso ter aqui agora? É isso aí? Ou dá pra ver os pontos? Então agora é hora de dar de frente Ou dá pra ver que tá mais grave Eu não sei se eu comecei aqui Eu não sei se eu comecei aqui Eu não sei se eu for Eu não sei se eu não sei... Eu não sei se eu que fiz Eu não sei se eu que não sei se eu ter que você Nossa, a Mipha já está quase nível 21, ela ganhou nível mas não zerou a experiência de nível, pelo visto. A gente tem peixe queimado. Vamos assistir, agora é um grelhado. Aqui é a cidade de Goron, ela é igualzinho na verdade. Nenhuma cidade mudou nada no centro. A única diferença são as ruínas que não são mais ruínas. Eu acho que está tudo de novo. Caraca, eu acho que está tudo de novo. O ideal seria o garoto juntar aqui comigo. Eu tenho essa opção também, eu posso ordenar os personagens que eu não estou controlando, mas que eu posso controlar. Posso mandar ele para certos lugares. Quando eu não estiver controlando ele, ele vai vir para essa direção com a mão dele. Você está preso? Eu não posso ir. Preso? Esse aqui é um combo que eu não tinha antes. Liberar de tempo. Se זה fechou, ele pode tomar esse combo. Eu estou danxando isso aí! O que eu acho maneiro, comprar essa barra da mina comigo, é diferente completa. Seria bem, explicação! Você pode desbloquear outros níveis dela, isso é legal. Mas desbloquear a combo base pode ser daqui. Eu acho que no Raiders 1 eram 3 níveis de base especial. Nesse aqui eu só vi 2 até agora, mas devem ser 3 também. É porque eu não devo ter desbloqueado o terceiro de ninguém. O especial é sempre igual, sempre gasta uma barra. Eles podiam fazer... É, não, o especial não fica melhor, isso que eu ia falar agora. Sempre o mesmo especial, você só libera 3 barras. Você pode usar 3 vezes seguido o especial. Seria irado se tivessem especiais que gastem 2 ou 3 barras. Tipo jogo de luta, né? Tem super, hype... Tem super, babaca. Pois é, só libera a barra. É... É bem assim mesmo. Tem super, tranquilamente, então... Eu também... Eu tenho um lugar que eu coloquei. Eu não tenho nada. Mas... Tem muito bom! Eu dei um lugar que eu coloquei. Agora que eu matei as pedrinhas, chega o pedrão. Eles pegaram basicamente todos os inimigos do Breath of the Wild e colocaram nesse jeito. Algumas variações novas, mas sem nenhum monstro completamente novo, praticamente. Está aquecendo ele para o especial para subir na caixa dele. Eu tomo dano porque ele é um bicho de fogo, mas eu estou dando um pouco para ele. E eu tenho a opção também de congelar ele, que é um da cela. Se eu pegar uma espécie dele, é bom, eu dou dano um pouco prazo. Mas é ruim porque eu estou mudando. Mas agora ele está apagado, o pungei, ele me ficou apagado. Ele volta ao normal. Ao contrário do Breath of the Wild, ele só toma dano naquela pedrinha nas costas dele. Aquela pedra mais escura. Aqui não, aqui eu posso estar dando nele normalmente. Só que a pedra é o ponto fraco, então a pedra toma mais dano. O que foi o que é 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 o que era? Infelizmente até onde eu pude saber... Ah, tá. Perguntei se eu entendi. É, então. É ruim. O Brafter Ad tem poucos tipos de inimigos. Isso era um problema no Brafter Ad. Nesse jogo é um pouco menos problemático. Porque a variação, pelo menos, faz eles ficarem um pouco mais diferentes. Mas seria bem legal se eles tivessem colocado inimigos novos. Porque assim, tiveram uns tipos de inimigos que fizeram muita falta no Brafter Ad. Por exemplo, Darknut, que é um... Um soldado, né? Tipo um cavaleiro negro. É uma parada que ia fazer muito sentido no Harry Castle, mas não tem. Os monstros gigantes clássicos da série, tipo Dodongo, Goma, também não tem. E ia ser legal se eles tivessem colocado nesse jogo, mas... Infelizmente, não tiveram esse esforço todo. Eles colocaram... Esse jogo, ele... Tem muita cara de que ele foi feito, assim... Eu não vou dizer sem esforço total, porque o jogo é bem legal. Mas ele foi feito... Às pressas, me parece. Eles pegaram o que tinha no Brafter Ad. Adaptaram pra fazer um jogo nesse estilo. Porque eles já tinham um molde de como fazer. Mas eles não quiseram... É, eu falo bastante disso, de ser pouco inimigo do Brafter Ad. Mas eles não quiseram fazer um... Não quiseram, não. Eles não quiseram... Ter um grande esforço nesse jogo, basicamente. Foi um jogo feito meio que de fato apavorado, porque o Brafter Ad. O Brafter Ad, por exemplo, é um personagem do Brafter Ad. A Faia, que é a neta dela. Eles falam, ah não, a Impa, quando ela era jovem, era idêntica à neta dela. E é isso aí. Que não é um problema, a Zelda fazia isso muito, né? Que os personagens serem iguais aos detenentes. Mas você vê que eles quiseram aproveitar o máximo que tinha. Do que eles já tinham. Você vai! Deixa eu... Volta! O que é isso aí? 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 Tem um Korok com certeza. Não. Nossa, são um lugar muito de Korok. Ah, mas tem um Korok aqui. Poupar trabalho, né? Exatamente. Tipo, se eles tivessem feito um trabalho preguiçoso e o jogo tivesse ficado ruim, ia ser... Tipo... Mas pelo menos eles fizeram um trabalho muito legal. Eles pegaram... Eles pegaram uns pontos fracos e corrigiram também. Isso é mais pra frente no jogo, eu não vou nem comentar agora, mas tem umas paradas que eram chatas no BD que eles melhoravam. Bom, aqui a gente tem um lugar pra securar, uma ponte thermal. Tinha esses BD também, é legal que eles colocaram aqui. Mais um Korak, esse é o quinto ou o sexto? Tinha um, eu tava com 16, esse é o quinto. Tá faltando um Korak. Tá faltando um Korak. Tá faltando um Korak. Tá faltando um Korak. Tinh tem outra. Tinha asonex. Não tem mais security Tem mais uma parte ab enquسم, mas não vai ter uma parte de ceguante. A CIDADE NO BRASIL Infelizmente também os ataques dos personagens não são elementais, por causa desses gustos de fogo e que ele tem praqueza gelo, os ataques da Mythos, que são de água, não fazem nada de especial nele Em personagens jogáveis o elemento é só visual, não tem nada que ser elemental no Hulk Eu acho que eles fizeram isso pra não dar uma vantagem pra algum personagem Três deles iam ter elementos, a Mytho, o Daru, que é o Kod, e os outros, o Link, a Zelda, a Info, o próprio rival não iam ter elementos Pois é, eles tiraram Esse jogo ele não tem, o Gravity tem aquela engine de física que eles fizeram pra ter realmente uma interação entre os elementos Você pode colocar fogo na grama, esses tipos de coisa E eles tiraram esse daqui porque é meio que fora do escopo desse jogo Mas eles deixaram só os cajados Que foi uma mudança boa até, sei lá Ah, ele tirou! O Backcraft é muito legal aquilo, mas não ia combinar com esse jogo Opa, mais um Kod aqui Tá Ah, então É, mas nesse jogo você não pode trocar de arma no meio da luta As armas não quebram Mas você também não pode trocar de arma no meio da luta Você escolhe uma arma pra começar e escopar ela o jogo inteiro Mas o Link realmente, se eles quisessem, eles colocavam o Link pro elemento fácil mesmo O problema é mais a Zelda e a Info E outros personagens, tem outros personagens nesse jogo Além desses 6 né Que ainda não apareciam No Hyrule Waters 1 Tinha um esquema de elementos Tinha um esquema de elementos Cada arma de personagem tinha um elemento Mas ele também não fazia essas interações no cenário Eles serviam só pra... Só pra ter vantagem e desvantagem elemental E tem um ataque de armas mais alto E tem outro inimigo de fogo com uma arma de água Mas você dá mais dano E tinha um status Tipo Tipo Os Blight Que tem aí na Montanto Tem Blight de fogo Blight de água No Hyrule Waters 1 Tinha isso também Ah, aqui deu pra ver a cura, a cura é tipo, eu tava no chão, caído, no meio da uma coisa levantada, eu perguntei. A cura nesse jogo é 5% tipo, ah, tem uma vida aí. Não é uma mecânica de cura, que nem uma poção no Monster Hunter ou Dark Ghost, que tem também muito isso. Essa ideia de parar pra se curar, tem que ter o maior cuidado pra se curar. Então eu vou matar esse bicho primeiro se ele não corre. E aqui então, uma boiada de vida. E aqui eu vou matar, eu vou matar! Que coisa? O que é isso? Vou tirar. O que é isso? Vai lá, o que é isso? O que é isso? E aí Ah, deu de superfax Ele não vai! Não, você não vai! É uma forma de recuperar o... Aplica é quase quase manhã Tá, tem um pouco de gelo aqui Isso é bom Eu esqueci que eu deixei o link Na rabudo nem isso daqui Aplica é viva 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 O link usa Ele não tá com a Master Sword ainda Ele não... Na história do jogo ele não pegou a Master Sword Não tem a Master Sword Mas mais pra frente Uma das armas que ele pega é a Master Sword Ah, eu morri Tomara que eu não volte muito Ah, eu voltei por isso da luta Fazer o seguinte Vou mandar o link pra cá Eu vou... Aliás, esse cara aqui Mas o jogo ele trata Ele trata a Master Sword normalmente Assim Ela é uma arma forte Ela tem uma características especiais só dela Mas o jogo não trata ela como uma arma diferente das outras Mas o jogo não trata ela como uma arma diferente das outras Ela ainda tem aqui no sistema de upgrade É... É... Vamos lá, bimbos É... Primeira oportunidade bem-vindo Cara, então No... Na história do Breath of the Wild O que aconteceu é que todo mundo perdeu nessa guerra Quatro campeões morreram O Link praticamente morreu Ele ficou numa... Uma câmara se recuperando por cem anos E a Zelda Ela só liberou os poderes dela no final da guerra Os poderes sagrados que ela tem E só nesse final da guerra que ela conseguiu lutar contra o Ganondorf Contra o Ganondorf Não é nem o Ganondorf, mas o Ganondorf E ela ficou presa lutando com ele por cem anos Só que esse jogo Especificamente Na... Na primeira cutscene do jogo É... A gente vê um... O chat não tava funcionando direito Bizarro Não tava funcionando nenhum sentido Se não tava conseguindo mandar mensagem Se não tava conseguindo mandar mensagem E a gente tava... Eu não posso continuar Mas o que eu tava falando era o seguinte O que eu tava falando era o seguinte A primeira cutscene do jogo Tem um robôzinho que tá seguindo o Link no momento E a primeira cutscene do jogo É o... Ah, era só o filme A primeira cutscene do jogo É esse robôzinho Quando o Ganond... Deixa eu mostrar aqui o vídeo Que tá o Link Tá vendo que tem um robô Esse robôzinho... Cadê esse... Esse bichinho branco aqui seguindo ele Esse robô é um... Ele... Ele veio do futuro Ele... Ele despertou... Quando todo mundo já tinha morrido Quando a Zelda desperta pelo sagrado dela Ele desperta... E... E volta pro passado Então assim... Logo de cara nos jogos Eles já tão falando tipo... É... Suportamente todo mundo vai morrer Mas... Não do que claramente Talvez o futuro mude O robô tá... Tá alterando o futuro Mas peraí Comema... Não 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 é... Esse tipo é direto Agora até ela morreu Vamos lá Perdaí Até ela morreu É provável que eles ignorem esse jogo daqui pra frente Eles meio que falaram que ele ia ser canônico Mas eu não acho que eles vão manter uma timeline nova aberta Eu acho que eles vão... Tem esse jogo aqui que mudou a timeline, mas a gente não vai seguir esse caminho mais É só pra ficar... só pra ter um jogo com o final feliz Consegui o bagulho de gelo agora Tá vendo? E quando esse guardião, esse robôzinho chegou no passado, ele já começou a mudar várias coisas Ele levantou as torres que aparecem no Breath of the Wild antes delas terem que aparecer Elas só deveriam aparecer mais tarde E ele ativou o iPad do Link e liberou as runas Eles que também não deviam... eles não deviam ter as runas, que são os itens né As magias do iPad Eles não deviam ter isso liberado Nessa história do passado, mas eles têm De certa forma É uma forma que eles fizeram de... De você ter esses itens no jogo né Porque é bem útil Eu vou inventar uma desculpinha pra eles... Eu sei O que é o jogo? O que é o jogo? O que é o jogo? Mas eles fazem questão de cada jogo se manter em pé por conta própria, então se você quiser ignorar que eles são conectados, é bem fácil de ignorar. O próprio Breath of the Wild, a linha de tempo divisada tem 3 linhas, 3 divisões. E o Breath of the Wild, eles falaram, ele acontece no final da série. E nunca falaram em qual divisão que ele acontece. Ele pode facilmente acontecer em qualquer uma das 3 divisões. Tem coisas que fazem sentido para as 3 divisões e tem coisas que não fazem sentido para as 3 divisões. Então é bem aberto nesse sentido. Agora mais uma fase de Megazord. Vai dar para ver bem a diferença com a fase anterior. Na fase anterior eu estava com o Elefante, agora eu estou com a Salamandra. Os conturos básicos são iguais. A mesma perspectiva, a mesma mira. O tiro desse aqui é bem parecido com o tiro do outro, mas não necessariamente todos são iguais. A grande diferença que esse aqui tem para o Elefante, é que o Elefante eu defendia com um escudo mágico. E esse aqui ele levanta o braço para defender. E tem como dar parry nas coisas desse aqui. Se eu conseguir pegar no tempo certo a defesa, ele pega as coisas que jogam em cima de mim e joga no bop pra ele. Só que é bem difícil fazer isso, eu não consigo fazer esse tempo. E o ataque de perto dele é só um cruzalão no chão. O jogo já saiu, sim. Saiu sexta-feira. A demo eu joguei outro dia. Eu joguei quando saiu a demo faz algum tempo, cara. E aqui já é o último capítulo do jogo. A demo é o primeiro capítulo. Na verdade, eu vou pegar o meu jogo amanhã. Esse aqui que eu estou jogando é uma copa de review. Que a gente conseguiu para o site. Eu fiz um stream para o site também, eu estou streamando para o Rádio Legends. Estou escrevendo uma review e estou aproveitando aqui para mensajar o stream no meu canal. Eu não sei se você gostou de ver não. Bom, o ataque é a distância desse cara aqui. Estava chuva de fogo. Consegui dar o parry na... Estou bom. Estou bom... Estou bom. Estou bom. Eu nunca perdi uma fase dessa antes. Eu só não sei o quanto o jogo vai me apresar. Provavelmente eu vou voltar pra início dela. Vai ser bem chato. Assim como na primeira fase eu enfrentei um monte de Lionel no final, nessa aqui também a gente Você enfrenta um monte do chefe, pra você ver como esses bichos são poderosos Quero chefe, eu tive a maior dificuldade, não é nada Não é nada, mas eles me mataram É, eu voltei pra vez da fase, porque vou dar melhor Essa aqui é a das 4 bestas eu achei a mais chatinha de jogar Porque o escudo dela é muito lento, porque ela levanta o braço E se eu não levantar, ela demora pra defender de fato As outras 3 são um corpo de força, e tipo, beleza, é só um corpo de qualidade Esses Megazords, eles são as Dungeons Você não chega a enfrentar eles, eles são as Dungeons do jogo Porque a história do jogo é que tinham 4 campeões Que foram escolhidos pra pilotar essas bestas sagradas Só que eles foram assassinados e as bestas foram transformadas em... Foram tomadas né, foram corrompidas pelo Gamer Então elas estão aterrorizando o Hyrule e você tem que entrar nelas pra tomar o controle de volta Então dentro de cada uma tem uma Dungeon Só que aqui, como são 100 anos antes, a gente estava jogando com os campeões Quando elas ainda não estavam corrompidas É justamente o momento que eles morrem E as bestas são corrompidas, é o momento que a guerra é perdida Esses 4 Megazords Já tinha uma penca de monstro soterrando o Hyrule E ainda passam a ter 4 Megazords lutando contra a Hyrule E o Link morre Aí acaba tudo Aqui, aqui, aqui 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 Aqui E você não enfrenta eles no Geth Drift você entra neles Você vê eles Fazendo merda pelo Han E você entra. Mas você nunca chega a enfrentar eles Porque eles são muito grandes Você não funciona Bom, dessa vez eu guardei o especial pra essa parte aqui Ah, e essa besta também você não corta Gandhá defendendo os outros policial É uma desvantagem não Essa é uma desvantagem, mas nós conseguimos através. Esse Goro é um dos campeões, é um dos pilotos. Agora, sobre eu pilotando a Rutania. Bem, vá em frente e contem o poderoso Daruk. Obrigado, Daruk. Claro! Bota essa Calamity caninja para smithereens. Oh, espere um minuto. Você deve estar morrendo depois dessa luta. Eu sei apenas a cura para isso. Meu favorito, Prime Rotor. Ele dá um pedaço de pedra assada para o Link. Por que você diga, garoto? Desculpe, como pensado de mim. Eu deveria ter trouxido para você, pequena princesa. Na próxima vez, eu prometo que você tenha um pedaço de pedra. Não é uma carne parecida com pedra. É pedra. Muito obrigado. Bom, vou ler mais o personagem. Mais um monstro de coisas se abriu. Essa loja aqui é bem inútil, ela só faz para pintar as roupas do Link, assim como no Graphiolide, para pintar roupa, esse jogo também pode. Vamos lá, mais um combo para o Link, acho que liberou, essa aqui é uma loja, é uma loja de pôr. Bom, essa aqui eu não tenho item ainda para fazer, mais uma loja, mais uma comida, não, esse não tem nenhuma ligação com o outro Harley Waters, o outro Harley Waters era completamente não canônico, ele era só uma historinha totalmente separada, feita para ter fanservice mesmo, para juntar coisas de vários jogos e fazer uma referência. Esse não, esse ele já tenta ser mais canônico, ele foca no Graphiolide, e você falou desse repetitivo, realmente é... O Harley Waters é um museu, é um jogo done up da Koei. E esses jogos em geral, eles são bem repetitivos assim mesmo. E esse ele é um pouco menos, ele assim, o combate dele ele tem mais, uma pegada um pouco mais grafidade, ele tem... Os inimigos são mais agressivos, você tem que se esquivar dos inimigos mais, porque no... No Harley Waters antigo você... Você dava stronglock nos inimigos com uma facilidade absurda né? Você ficava batendo neles e eles não se mexiam, nesse aqui não. Eles vão se mexer, você vai ter que matar eles, mas você vai ter que se esquivar deles também. Então ele é um jogo com combate mais próximo do Breath of the Wild do que do outro Harley Waters, até. Vamos misturar os dois, mas é... É bem melhor nesse aspecto de... Repetitivo. Pra meter o Link de saia. É, eles só colocaram a Lincoln, né, que é a versão feminina do Link, na versão de DS. Do Harley Waters. Essa aqui é uma missão extra, não tem história, só na carne linda. E isso é parecido também, o outro Harley Waters, ele tinha isso, né, umas missões de um adventure mode, que era um... Um modo que eram só missõezinhas de fazer coisas aleatórias sem história. Ah! 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 Especial hein, cheio? Noguei ali. Uh! Ah! Um Rudolph em bigode! Um dos하신 Speedconrise, por favor, um dosmanes. Uma das coisas machucadas... Doberda! Um dosos... Um com um dosos! Um dosos! Ah! A arma desse cara tá bem saca né, tô demorando pra matar mob, teste mob O inimigo não tem uma barra de vida, ele é um lixo, sai lá só pra encher linguiça e parecer que você tá enfrentando um exército Esses inimigos aqui são inúteis, até aparecer alguém com barra de vida apareceu um agora Esse moblin aqui, por exemplo, ele consegue me dar dano, pra mim bater Ele é um inimigo de verdade, os outros não Os outros eles até batem, eles dão dano, mas é muito raro e muito pouco Bom gol! Bom gol! Tem o Flurry Rush, que era do Hiddlewild, do Graft2Oid, e aí se você esquivar no momento certinho, você pega um Bullet's Time e dá um Dome Graft2 no limite. Isso é uma das coisas que fazem esse jogo ficar melhor do que o meu Hiddlewild. Porque você tem que se esquivar do timing certinho para fazer o máximo da sua dano, e você arrisca tomar dano por causa disso. Vou ver. Vai ver. Você sabe que ele não pode desenhar ali, tá bom? Entendi. Tu é o Flurry Rush, vamos lá preguntar, vamos acargar. Pô, esse cara tinha bugado... Isso é o caminho! 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 Isso! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eita 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 Falta um, o capa acabou O rei, muito bom Excelente A CIDADE NO BRASIL Agora podemos matar 2 1 e 1 e 2 1 e 2 100 100 100 100 100 100 1000 Ah, mas aqui é o outro. Ah, mas aqui é o outro. Sim cara, essa arma é muito satisfatória de jogar com ela, é muito legal esse, a agressividade dela é muito legal. Deixa eu ver se eu consigo colocar um nível nessa lança aqui, essa aqui é mais fraca mas temos que ir melhor eu não vou ter. E essa aqui que tem ataque de frente. Ela ta bem fraquinha ainda. A lança é a arma que eu menos usei ainda do Link, eu não to tão acostumado a jogar com ela. Ah, outra coisa que eu não mostrei, é como eu falei, eles aproveitaram tudo graficamente do Breath of the Age nesse jogo. Então o Link tem todas as roupas que ele tem no Breath of the Age, ele pode ficar pelado só de cueca. Eu tenho a armadura completa, eu já ganhei o capacete Zora e eu tenho a armadura de fogo, que é a armadura de fogo no Breath of the Age. E nesse jogo ela não faz, é só cosmético isso aqui, essa armadura aqui não vai me proteger de fogo. E se eu jogar pelado ou com essa armadura aqui de soldado, dá no mesmo. Ah então, o que eu to falando, não muda nada, é cosmético. É só visual mesmo. É, se eu jogar pelado é banido do Twitch, né? Porque... Ou pode. Mas é, basicamente dá pra fazer, o Link tá igual um palhaço nas cutscenes, se você quiser fazer isso. Porque tem por exemplo... Ué cara, eu to só de cueca também, por isso que eu não tenho abcã. Desculpa por te dar essa informação. Mas aqui é o Rio de Janeiro. Bom, o Moveset Do Anfer, né? É... Ele é um Moveset que joga o Link bastante para frente. Ele dá vários ataques em carga. Faz bastante sentido, né? Pra tomar o lance. E ele tem vários ataques carregados. Os combos dele... isso aqui é o... tem uns combos que são... tá... ah tá, esse aqui tá esse é o ataque eu carrego eu posso carregar mais de 1 nível se não me engano não tem uns combos também que ele carrega que eu não... tenho que pegar o jeito ah, esse aqui é, é, é bem divertido todos os movesets do Link são bem divertidos e aí e aí e aí e aí eu vou juntar uma galera pra dar uma inscrição pô, eu senti pouca gente aqui esperar aparecer o boss é, isso aqui eu não comentei né é um forte isso aqui o Outpost o Outpost tem uma barra de vida que tá aí em cima no meio quando ela chegar, quando tiver quase acabando aparece um boss, que é esse personagem aqui e aí e aí se eu matar o boss, o Outpost vira meu mas nessa fase não faz muita diferença porque é uma fase de treinamento mas no jogo em si muitas vezes você tem que ficar dominando os Outposts e a ideia dessa fase aqui é me ensinar a usar a Ronda de Gelo essa linha é a Ronda de Gelo os inimigos usam ataques em carga faz até bastante sentido eu jogar essa fase com a lã quando eles usam ataques em carga se eu criar uma parede de gelo que é o que a Ronda faz que é um bloco de gelo eu bloqueio o inimigo e ele fica vulnerável agora por exemplo eu só tenho cooldown naquele momento eu poderia criar para isso e aí aqui ó esses golpes que eram tão metálico foram Headshot eu estava no ar e sofreu Headshot e deu dano no ponto fraco por causa disso bom, assim, eu parei a carga dele eu congelei ele porque ele estava na água então ele estava mais vulnerável mas normalmente ele não congela eu ganhei um Boomerang eu ganhei um Boomerang o Boomerang dá só para ter só para ter deixa eu ver se tem alguma outra fase dessas pequenas não, foi tudo tudo que dava para fazer ah não, pera aí dar um bônus novo para o Daruk a próxima batalha está em mim já apareceu alguma coisa? bom, então foi isso aí metade do capítulo 2 a gente recrutou a Mipha e o Daruk falta recrutar o Revali e a Urbosa eu vou deixar para fazer isso amanhã eu devo streamar todo dia até exaurir esse jogo esse é um jogo que me leva bastante tempo para completar e é um jogo que eu gosto muito e é novidade né então é legal streamar ele eu devo streamar todo dia dia à tarde, início da noite até o ZeraEle valeu aí quem acompanhou e a gente se vê na próxima Falou!